Gente, olha que beleza. Um bolo de fubá cremoso. Pense em uma delícia, mas é delicioso mesmo. Nunca comi um igual, viu? Muito, muito bom. Você já comeu? Sabe fazer? Se não, vem comigo. Vamos para a receitinha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho quatro ovos. Aqui é só colocar tudo no liquidificador e bater. Quatro ovos, duas xícaras de 200 ml de açúcar. Tenho duas colheres de manteiga ou margarina. Aqui. Temos 600 ml de leite. Olha aqui. E vamos logo dar uma batidinha nesses aqui, né? Depois a gente acrescenta mais. Pronto. Bateu-se aqui. Vamos acrescentar uma xícara de 200 ml de fubá. Meia xícara de 200 ml de farinha de trigo. 40 gramas de queijo ralado. Pode ser o queijo para pão de queijo, o padrão, ou pode ser também o parmesão. E agora, bater novamente. Já batido, vou acrescentar uma colher de fermento químico, fermento para bolo. E dar uma batidinha só para misturar. Aqui eu já tenho uma forma untada, bem untada, com manteiga ou margarina. E agora é só despejar e levar ao forno, que já está ligado. Foram 40 minutos, viu? Mas, para a gente saber se ele está assado, é fazer isso aqui, ó. Olha aí. Limpinho, né? Então, ó. Bem limpinho. Então, agora a gente vai esperar dar uma esfriada, para poder a gente experimentar. Olha que beleza, gente. Olha aqui. Que lindeza. Nossa. E o cheiro? Você não imagina como está. Então, vamos experimentar? Vamos lá. Hoje eu vou ensinar para vocês. Dar uma dica de como cortar bolo redondo, para ficar bem, bem legal. Porque a gente só corta como pizza, né? Então, hoje eu vou cortar diferente. Olha aqui, gente. Olha que beleza. Vendo aí? Não é uma maravilha? Pensa numa coisa dessa. Nossa, mãe. Vamos. Olha aqui. Vamos experimentar essa delícia. Olha, gente. Fica camadinha de bolo em cima, camadinha de bolo embaixo. E o cremoso no meio, como se fosse um pudim. Gente, é delicioso. Hum. Tchau, tchau. Tchau. Olha aqui, prontinho, 15 minutos, viu? No meu forno, no meu forno é 250 graus, aí ficou 15 minutos, ó. Tá vendo? Não precisa de um taco, não gruda nada. Vamos experimentar essa delícia? Gente, é uma delícia, uma delícia mesmo. Se você ainda não provou, faça que você vai gostar. É tudo de bom, viu? Olha aí, que beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu falei que ia dar uma dica de como cortar o bolo assim, redondo. Ó, porque os quadradinhos é mais fácil, não é? Agora, essa dica foi até quem passou pra mim, foi a Terezinha Salgado, do canal Rica Florista. Ela mandou lá no meu Instagram. Ó, você faz assim, ó. Você vai dividir um bolo desse com muita gente. Vamos supor que fosse um bolo confeitado, um bolo decorado, um bolo de aniversário. Aí você faz isso, ó. Aqui, eu tirei esse pedaço, este, este, né? Olha aí como fica bonitinho. Ó, aqui eu... Olha, olha, viram só? Como é fácil dividir um bolo desse? Ó. Tá vendo? Fica bonitinho, não fica? Então, mais essa dica. Bônus pra vocês. E obrigada, minha amiga Terezinha, por essa dica maravilhosa de cortar o bolo redondo. Olha aí, que lindeza. Então, muito obrigada, viu? Beijo no coração. E então, gostaram? Gostaram da belezura? Olha aí. Olha isso. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Ele é muito importante pro canal e eu fico muito gueta. E agora eu vou encerrar o meu vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês, abraçando, mandando meu beijo e meus agradecimentos a todos os meus seguidores, a todos os meus inscritos. E fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Tchau, 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 tchau.